Acompanhe a minha rotina cuidando dos meus bebês Hashtag mamãe ama, hashtag mamãe cuida Já cansei, pode ir embora Não sei o que eu tô fazendo, se eu tô fazendo certo Deve tá, né? Melhor impossível É bosta, viu? É bosta Eu mesmo já caguei o quê? Três vezes dois? É sempre assim, um padrão Meu Deus, tô perdido aqui Foi, rapaz Conta a sua história Tá bom Ai, é até satisfatório No pain no gain É isso Achando que a vida de mãe é fácil Finalizar, né, aqui, porque Ai, que não sei o que, não sei o que lá Tome Tome aqui, ó Tome em todos os lugares Meu filho, me respeite Pela criança do a minha vida Não é, meu amor?